Música Uma das técnicas que podem ser utilizadas com lápis de cor agroláveis é a aplicação de uma fina camada de água sobre o papel que foi previamente colorido com os lápis de cor Neste exemplo, usando os lápis de cor agroláveis, primeiro apliquei um gradiente com misturas de cor Podemos usar cor da mesma família, como podes ver aqui, usei vermelho carimim e magenta Depois, com um pincel de água e um papel de cozinha absorvente, vamos aguardar o que colorimos com os lápis Em alternativa, pode usar um lenço de papel, um guardanato de papel ou um pano velho para limpar a ponta do pincel de água Apertando o pincel em cima do papel absorvente, ele liberta a água e limpa os restos de cor De modo que as zonas mais claras não fiquem carregadas de cor Isso mantém o gradiente que fizeste com o lápis de cor No entanto, mais à frente vou explicar como podes espalhar a cor da mais clara para a mais escura E depois experimentas e escolhes como gostas mais de fazer Agora, para criar as texturas das camas Usei para cada escama um gradiente feito com 3 lápis de cor da mesma família, azul esverdeado Novamente, fiz um gradiente de azul esverdeado a lápis de cor E depois, aguarduei com o pincel de água A principal diferença é que agora estou a trabalhar uma área muito mais pequena Mas o processo é o mesmo Quando tocares com o pincel de água nas zonas mais claras Tenho cuidado para as manteres claras à mesma E manteres o gradiente que fizeste com o lápis de cor E consegues isso indo limpando sempre o pincel Quando está demasiado carregado de tinta Puxaste a zona mais escura para a zona mais clara E aí 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 Agora, finalmente, para a barbatana do peixe usei a mesma técnica Mas, para fazer o gradiente usei cores quentes e cores frias E não cores da mesma família como usámos nos gradientes anteriores Comecei com a cor mais escura e mais fria E aos poucos fui juntando Um gradiente de cor até chegar a cor oposta mais quente que é o magenta Partindo do azul esverdeado para o magenta Agora, podes ver como podes aguardar e misturar as cores que usaste no gradiente Partindo da profundidade mais clara para a mais escura O processo inverso que viste anteriormente Os dois processos são válidos Experimentas e vejas qual é aquilo que te dá mais jeito O que gostas mais de trabalhar Não te esqueças de ir limpando sempre o pincel Quando ele estiver carregado de tinta De modo que possas fazer o gradiente de maneira mais luminosa e eficaz Agora, podes inventar as tuas próprias misturas de cor e texturas Para o teu desenho de transformação Onde misturaste três animais diferentes para criar a tua nova criatura Não te esqueças de usar as fotos dos animais que escolheste como referência visual Para a representação das texturas no teu trabalho Podes acrescentar as texturas no final da aguardelares Por cima, com o lápis de cor muito afiado Representa as texturas onde as penas Onde as camas do réptil Bom trabalho